Alô, minha ciranda! Essa é Ciranda Emoção 2018, que vem pra sacudir e bagançar esse festival. Você aí no seu lugar vai se emocionar, porque chegou ela, a queridinha do Armando Mendes, homenageando o misticismo, os costumes e a tradição de um povo cigano. Alô, meu maestro, olha isso! Cutuca, meu rei! Senhora Moçã! Atenção, senhores jurados, atenção, público pra gente, a condição de frente, o nosso cigano e a nossa cigana, se forne a emoção. Atenção, senhores jurados, atenção, público pra gente, a nossa cigana, se fornecer o meu mundo e se enganar. Com emoção e dentro a gente vai dar. Se beber e terá, se na tia, se na tia, se na missão, Me sentindo de ter, se na sã, se gostar, vejo, ver o meu mundo e se enganar. A CIDADE NO BRASIL 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 E agora... Para todos os pirandeiros de ação, mão de coração, direto do armazão, com muito orgulho e com muito, com muito amor no coração, eu digo sacode, 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 virando a mansão. Obrigado, Cinelli Emoção, pelo convite, mais um ano. Atenção senhoras e senhores, é um show da Ciranda Emoção, cutuca minha banda Atenção senhoras e senhores, é um show da Ciranda Emoção Atenção senhoras e senhores, é um show da Ciranda Emoção Atenção senhoras e senhores, é um show da Ciranda Emoção Atenção senhoras e senhores, é um show da Ciranda Emoção Atenção senhoras e senhores, é um show da Ciranda Emoção Atenção senhoras e senhores, é um show da Ciranda Emoção Atenção senhoras e senhores, é um show da Ciranda Emoção Atenção senhoras e senhores, é um show da Ciranda Emoção A Ciranda Emoção Simão, simão, simão Simão, simão, simão 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 Seu amor 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 Seu amor